Respeitem meus cabelos Brancos Chegou a hora de falar Vamos ser francos Busco um preto falo Branco calo, deixo a sala Com veludo nos tamancos Cabelo vem da África Junto com meus santos Bem belas, luz Chegis, cebolos Bundos, bantos Batuques, toques, mandingas Danças, tranças, cantos Respeitem meus cabelos Brancos Se eu quero pichar em, deixa Se eu quero enrolar, deixa Se eu quero colorir, deixa Se eu quero sonhar, deixa Deixa, deixa, amar, deixa balançar Se eu quero picharim, deixa Se eu quero enrolar, deixa Se eu quero colorir, deixa Se eu quero assanhar, deixa, deixa Amar, deixa balançar Respeitem meus cabelos brancos Chegou a hora de falar Vamos ser francos Pois quando um preto fala O banco cala ou deixa a sala Com o veludo nos tamancos Cabelo vem da África Junto com meus santos Bem delas o luz Gegis, cebulos, bundos, bantos Batuques, toques, mandingas Danças, tranças, cantos Respeitem meus cabelos brancos Se eu quero picharim, deixa Se eu quero enrolar, deixa Se eu quero colorir, deixa Se eu quero assanhar, deixa, deixa Amar, deixa balançar Se eu quero picharim, deixa Se eu quero enrolar, deixa Se eu quero colorir, deixa Se eu quero assanhar, deixa, deixa Amar, deixa balançar Se eu quero picharim, deixa Se eu quero enrolar, deixa Se eu quero colorir, deixa Se eu quero assanhar, deixa, deixa Amar, deixa balançar Se eu quero picharim, deixa Se eu quero enrolar, deixa Se eu quero colorir, deixa Se eu quero assanhar, deixa, 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 deixa